Se liga na batida Esta é a Super Laserson de Teresina Piauí Laserson, é o peso do reggae Sinta a potência e a qualidade perto de você Super Laserson, a maior estrutura reggae de todo Piauí Associação de Teresina Piauí Associação de Teresina Piauí Associação de Teresina Piauí Se liga na batida Dança 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 Dança